João Paulo tentou virar tudo. Pode ser uma grande bola para Paulo Sérgio. Mas vai ele contra Zé Carlos. Voltando. Edson. Zenon. Pé direito. Valeu, valeu. João Paulo. Bateu no lateral bigu. Detalhe, os goleiros não fizeram uma defesa até agora. Atenção, Zenon. Edson. Tentou desviar o zagueiro. Edson. Pim, pijão. Grande bola de Edson. No desvio de Ronaldo, ele pegou de primeira. Bola linda, Carlos Eduardo. Excelente colocação do Argentino. Foi muito bem, com muita tranquilidade. Com gente à frente, inclusive. O Edson, por sua vez, pegou muito bem na bola. De Leon para a cobrança. Casa grande. Tentou. Boa tabela com o Zenon. Zenon, casa Zenon. Opa! Pegou o pijão. Não sei se houve alguma irregularidade. Protesta a torcida corintiana. Romualdo não marcou nada. Corinthians não conta com o seu centroavante, Serginho. Parece que não está muito bem com o Carlos Alberto Torres, porque ele está mal fisicamente, tecnicamente também. Casa grande foi para a bola. Biro. Bom lançamento para Zenon. E agora? Brigou pela posse de bola. Cortou o Andrade. Zenon. Dunga! Opa! Uma bomba de Dunga. Lance lindo do camisa 8. Chega De Leon. E agora? Boa bola agora para João Paulo. De Leon foi para a área. Devolveu. Bom lance de De Leon. João Paulo. Tirou Ronaldo com defeito. Edson batendo. De Leon. Casa tem boa chance para progredir. Vladimir foi com ele. No corte a bola pode sobrar para João Paulo. Olha a chance do levantamento. João Paulo. Cortou Zé Carlos. Bigou perdeu. João Paulo. Outro cruzamento. Casa subindo. E agora? Biro, Biro. Paulo César esqueceu a bola. Bom lançamento de Marquinho para Bebeto. Olha o Vladimir. Penetrando lá Chiquinho. Esse é perigoso. Saiu o goleiro. É o Flamengo! Está aberto o placar no Pacanbu. Bobeou a defesa do Corinthians. Chiquinho, camisa 9. 38 e 30 quando foi anotado o gol do Flamengo. Está aberto o marcador. Flamengo 1, Corinthians 0 no Pacanbu. Vladimir. Zenon foi lá na frente. É para ele. Um toquinho. Biro. Zenon. Zenon. Casa. Bola esse. Olha o bolo certo. Vai fazer. Saiu o Piriol. Preparado o Zenon. Casa vai subir. Juninho levantando. Boa bola para João Paulo no fundo. Bigou foi atrás dele. Ele cruzou. O Corinthians começa com tudo. A etapa complementar no Pacanbu. Biro. Biro empata 2 minutos agora do tempo final. Um Corinthians. Um Flamengo no Pacanbu. Vladimir. João Paulo. Para Vladimir. Para Casa Grande. Para Biro Biro. Boa. Essa não. Ele cabeceou com o alto da cabeça. Quer dizer a bola ia subir até mais ainda. Exato. Ele deveria tentar testar dali. João Paulo. Casa protegeu. Casa levou. Grande jogada. Bateu o sigão. A saída foi excelente. Mas o complemento foi meio fraco. Você que está perto aí Dudu. Exato. Ele. Quando ele percebeu. Se percebeu livre. E a saída do goleiro tentou colocar. Ele ficou difícil né. A saída do goleiro. Do 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 Filhol. Sempre é essa. Ele tem um domínio diário. Saída de gol. Incrível. Deleon. Lançando para Casa Grande no vazio. Que bola de Deleon. Saiu o vídeo. Bateu no poste. Essa não. E Adalberto pôs para fora. Que passe do Deleon para Casa Grande. Agora uma pintura. Sai daí João Paulo. Ele está fazendo o jogo do Filhol. Vladimir. Romualdo Arpifilho encerra o jogo no Pacaembu. Não deu desconto nenhum praticamente. Um para o Corinthians. Um para o Flamengo. Taça de Ouro. Taça de Ouro 85. Boa noite.